Música Olhando este mundo ele viu grande multidão Andando sozinho, sem nada na mão Sua vida foi rosa vermelha gravada na cruz Quem passou por ele sentiu compaixão A rosa mochando, sangrando, esvaindo em dor Perdendo a cor, sem respiração Mas o seu perfume se apega à mão que a esmagou E quem a feriu, concedeu perdão Agora seu sangue vertendo, caindo no chão Três dias morrendo, oh que solidão No terceiro dia o mundo encheu-se de flores E a rosa vermelha de novo brotou Jesus é o lírio dos vales, a rosa de sarou Até seus espinhos são marcas de amor Agora ele vive a plantar um grande jardim E se você quiser, será uma dor Agora seu sangue vertendo, caindo no chão Três dias morrendo, oh que solidão O terceiro dia o mundo encheu-se de flores E a rosa vermelha de novo brotou Jesus é o lírio dos vales, a rosa de sarou Até seus espinhos são marcas de amor Agora ele vive a plantar um grande jardim E se você quiser, será uma flor Aleluia, glória a Deus